E se a gente fosse colocar, então, todos esses resultados no tradicional quadro de medalhas dessas Olimpíadas de custos das edições de Jogos Olímpicos? Nós teríamos um empate no quinto lugar com Tóquio, 2020-21, e Moscou, 1980, cada um com uma medalha de bronze. Acima, em quarto lugar, vem Barcelona, 92, com duas medalhas de bronze. Londres, 2012, ficou com o terceiro lugar, com três medalhas de prata. Montreal, 76, ficou com uma medalha de ouro, que foi o maior estouro de orçamento da história. E, em primeiro lugar, temos o Rio de Janeiro, com três medalhas de ouro e uma medalha de prata. E aí, surpreendeu? Curtiu? Eu sei que o episódio de hoje pode trazer alguma polêmica. Como eu falei no começo, tem números diferentes saindo toda vez que uma edição de Jogos Olímpicos começa, certo? Então, reforcei as fontes de onde saíram as informações do estudo de Oxford. Não é o Shoma que está falando, estou baseando no estudo de megaprojetos lá da Universidade de Oxford. A gente, é claro, não quer ter o título mundial dos piores jogos da história em custo. Não estou falando em qualidade, não estou falando se foi bom ou não. Eu curti muito acompanhar as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Não pude acompanhar em loco nenhuma modalidade, assistir de casa. A gente não queria ter esse custo para o nosso currículo, certo? Ainda mais pensando em como é a nossa economia e as prioridades que a gente tem em termos de investimento. Mas o mais importante, por isso que eu quis trazer aqui, é que a gente precisa usar todo exemplo possível, como lição aprendida, para que a gente não subestime os custos e os riscos de projeto de capital. Porque esses custos, de novo, grande parte desses bilhões é gasto em projeto de capital. Projetos de engenharia e construção. Então, a gente não pode subestimar custos, riscos e prazos. A gente não pode superestimar os benefícios. Porque, no final das contas, o que a gente precisa é do resultado final. Para as empresas, para os governos e para os Jogos Olímpicos. Está mais comprovado, por esses estudos, como eu comentei, que não tem turismo e benefícios futuros que compensam em gastos tão elevados para duas a quatro semanas de jogos, se a gente considerar os Jogos Paralímpicos. E nem a própria geração de emprego durante os três ou quatro anos de obra. Porque, mais uma vez, se você consegue investir em infraestrutura que é permanente para o país, como, por exemplo, na parte de transportes, você vai colher dividendos por décadas depois. E os Jogos têm um efeito mais compacto, vamos dizer assim. Tem uma certa cauda longa de receita? Tem um pouco, sim. Mas, mais uma vez, se a gente está buscando fazer um investimento para trazer retorno no futuro, esse não é o melhor caso, vi de tantas cidades pulando fora da disputa. Então, isso nos ensina como nós precisamos ter uma visão mais realista da organização dos Jogos, assim como nos nossos projetos, para que a gente faça essa conta custo-benefício de maneira mais adequada. Imagina se a gente tivesse aplicado tudo isso em infraestrutura, com ferrovias, rodovias, portos, geração de energia, energia limpa. Os benefícios seriam muito mais perentes. Enfim.